Música Contratar um seguro pode ser uma burocracia só. E as InsurTechs surgiram para resolver esse problema. Elas são startups especializadas em seguros e usam a tecnologia para descomplicar o acesso a esse tipo de serviço. O empresário Marcelo Bly trouxe esse conceito para o Brasil e hoje lidera a maior corretor online do país. A Minuto surgiu há oito anos atrás. Ela surgiu depois de eu ter sido executivo durante 20 anos no mercado de segurador. Trabalhei em grandes empresas como a Porto Seguro, Itaú, onde aprendi muita coisa sobre o mercado. Além da minha família ter uma tradição muito grande no mercado de seguros. Por exemplo, meu avô começou a trabalhar em seguros em 1933. Apesar de eu ser engenheiro, ter feito administração, MBA no Brasil, fora do Brasil, a minha vida praticamente toda foi no mercado de seguros. E depois de muito tempo como executivo, eu já estava com 44 anos, eu achei que era um bom momento de eu empreender, de eu tentar me lançar nesse mundo de startups. Naquela época não existia nem a palavra InsurTech, mas eu estava montando uma InsurTech e foi um momento em que eu resolvi que tinha uma oportunidade grande de posicionar uma empresa no mercado de vendas de seguros pela internet. Uma empresa digital e humana. A corretora investe em um serviço rápido e sem burocracia. E o consumidor não precisa falar com robôs. O atendimento é online, mas feito por gente de verdade. A gente olhou mercados maduros, como os mercados europeus, mercado americano, canadense, australiano, para perceber como é que seria a introdução da venda de seguros online no Brasil, olhando o que tinha acontecido fora. E em função dessa pesquisa que a gente fez, com a consultoria, a pesquisa de mercado aqui no Brasil, e a experiência que eu tinha acumulado como executivo esses anos todos, nós chegamos à conclusão que o processo só se daria, ele teria sucesso se tivesse acompanhamento humano. Então a nossa aposta é ok, nós vamos ter uma empresa online, mas por incrível que pareça, o nosso grande diferencial é esse atendimento humano aqui que a gente está vendo. Seja para proteger o automóvel, a residência e até mesmo se prevenir durante uma viagem, a empresa procura entre as principais seguradoras o seguro mais adequado para cada cliente. Então, como a gente consegue operar com muitas seguradoras, a chance de a gente achar um produto que caiba exatamente dentro das necessidades do consumidor a um preço que caiba no bolso dele é gigantesco. Porque a gente consegue entender a demanda do consumidor que às vezes nem ele mesmo conhece, porque ele não é um especialista, esse é o nosso papel. Então a gente consegue vasculhar o mercado e te entregar exatamente aquela combinação das coberturas que você precisa para se proteger, os serviços que você precisa para a tua residência, para o teu carro, a um preço que não é nem mais nem menos. A gente busca a melhor relação de custo-benefício. Então, esse grande leque de companhias de seguros que a gente trabalha nos propicia até esse diferencial. O consumidor conta com diversos canais de atendimento, e-mail, whatsapp, sms, chat, presencial e por telefone. Através do site, ele pode escolher o tipo de seguro que tem interesse e informar algumas preferências. E com apenas um clique, a empresa envia as melhores cotações. Contratar um seguro pode ser uma burocracia só. E as insurtechs prometem resolver esse problema. As startups especializadas em seguro usam tecnologia para descomplicar o acesso a esse tipo de serviço. O linguajar do seguro tem a sua peculiaridade. Então o preço do seguro na área de seguro é chamado de prêmio. Quando você tem algum problema é um sinistro. E assim vai, um desconto é chamado de bônus. A gente dá um treinamento muito profundo para os nossos funcionários para que eles adequem a forma que eles têm que abordar os assuntos. Primeiro, a gente não é um call center, nós somos consultores de seguros, somos especialistas. Então os nossos consultores, eles não têm um tempo médio de atendimento. Grande parte dos clientes que vêm a nós nunca tiveram seguro antes. Então todo treinamento que a gente dá é para que eles possam quase que dar uma aula de seguros por telefone para que a pessoa se senta muito confortável na hora de concretizar a compra de um produto que vai durar um tempo que ela vai usar no momento de dificuldade. A corretora ajuda o cliente a escolher, negociar e fechar um produto e ainda oferece suporte após a venda. O momento de acionar o seguro é sempre muito delicado. O segurado pode ter sido vítima de um roubo ou acidente. Por isso, o atendimento rápido e humanizado faz toda a diferença. No momento que acontece um sinistro, que acontece algum evento que a pessoa tem direito a receber a sua indenização, a gente prepara os nossos funcionários para que eles dêem um atendimento caloroso, humanizado, se colocando no lugar do cliente naquela hora de dificuldade. Então é uma filosofia que a gente batalha diuturnamente. A corretora já vendeu mais de 450 mil seguros em todo o Brasil. E para o CEO da empresa, o mercado brasileiro tem grande potencial de expansão. Quem monta uma empresa do zero é um otimista por excelência. A gente continua muito otimista com a empresa, com o mercado, com o país. A gente sabe que o mercado de seguros é subpenetrado no Brasil. Só para você ter uma ideia, a quantidade de carros, da frota circulante, a quantidade de carros que tem seguro, só um terço deles. Então você tem dois terços dos brasileiros que circulam aí sem nenhuma proteção. Seguro de residência, só 15% dos lares no Brasil tem cobertura de seguros. Então é uma visão muito positiva, que a gente percebe que a economia voltando a crescer, o emprego voltando, as pessoas podendo concretizar teu sonho de ter uma casa própria, comprar seu carro, montar sua empresa, oferecer um seguro para os seus funcionários, seja de vida, seja de previdência, saúde, odontológica. Tem muito espaço para ser conquistado. Tem muito espaço para ser conquistado.